Estou aqui na cidade de Encruzilhado do Sul, mas basicamente no interior, bem no interior. Aqui é a casinha onde a gente para. Essa casinha na verdade foi onde a minha mãe se criou, né? Toda a minha família se criou aqui. Tem um arvoredo aqui bem bonito. Bem interior mesmo, até demora para chegar aqui dentro. Dá um oi. Oi! É tudo bem simplesinho. Não temos luz. Aqui é a cozinha. Aqui temos o fogão, né? Lenha velha que pega. Olha a coisa mais linda. Lá para cima tem mais. Na verdade, lá em cima que está a queda mais bonita. Vou mostrar para vocês. Se liga só a queda que tem aqui. Essa é a queda maior. Olha aí, pedras. Árvores. Muito bom de tomar banho aqui. Vamos lá. O que é isso? É fundo aqui Bem embaixo da queda aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?